Música Ok, ok, eu acho que eu consegui me livrar daquele pessoal muito doido Música, que negócio de coreografia de dança Meu senhora A Nico, ela é legal, mas ela é muito peruta da cabeça E... Tá, ela é bem bonita também Não, 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 não posso me deixar ele levar dessa vez, Sky Tá, eu preciso enviar mensagem pros meus amigos e avisar que eu não vou poder ir Música, Nico, Música Finalmente deixei Não, não, é Deus me levando É Deus me levando Aqui atrás Eu tô ouvindo coisa da minha cabeça, eu não ouvi Vamos continuar aqui Cai aqui Minha mãe morreu, eu preciso ir pra casa Não, ela não morreu Eu tô chorando, não tá vendo? Não tá, não Quando falam que o diabo não existe É porque não ouviram Esse... Nico, Nico, N... Como que é? Nico, Nico Nico, Nico, Nico Ai, meu Deus Ah, Nico, mas sabe... O que você quer? Não, eu só vim te procurar Não sou meu do nada Então, é que eu gosto de vir aqui, sabe, que é bem isolado do colégio Você não tem que ir lá dançar lá com suas amiguinhas lá Já acabou o horário do clube, eu ia te chamar pra ir pra casa comigo A gente vai pelo menos na direção Não, é, pode ser, pode ser Mas ainda tem algumas coisinhas pra fazer aqui no colégio O que? Eu tenho que estudar Eu tenho que fazer uma leitura ainda Eu te ajudo? A gente? Você é inteligente? Tenho notas boas Menos em geografia Ah, tá É porque pra mim na sua cabeça só Passava aí esse troço aí de Nico, Nico, Nico Não, eu tenho notas boas Menos em geografia Por que é menos em geografia? Eu odeio em geografia Ah, você odeia em geografia? Exato Eu odeio dançar Então eu posso sair do seu clube Nico? Ai meu Deus do céu Meu Deus Tá bom Nico, tá bom, tá bom Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando Tá bom? Nico, Nico, Nico Tá, vamos lá estudar Vamos lá estudar Não, eu te ajudo Me ajuda? Eu te ajudo Tá bom Então vem então Mas eu vou estudar sobre algumas coisas geográficas Eu também preciso de nota em geografia mesmo Mas você tá voando acima de mim Ai Tá, mas é quase a mesma coisa Entra Obrigada Nada Você não consegue nem abrir uma porta Meu Deus É que eu sou muito baixinha É difícil Ah, eu percebi Você Ah, por isso que o seu nome é Nico de Nanica Não insulta o nome que minha mãe me deu Não tô insultando Nico É um nome muito bonito Sim, você está me insultando Não estou não Não, mas Não, eu tô insultando Mas pensa pro lado bom Se o nome é bonito e você também é bonito Quer dizer O seu nome Não combina com você Não, nada não Ah tá, achei que tinha ouvido coisa Ah, não Você tá ouvindo coisa Tá doida Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá É, hoje tá muito movimentada a rua, hein Pelo amor de Deus Por que você tá rindo? Ah, um milagre aconteceu hoje O que? Por algum motivo você não está fantasiada Claro, eu tô na escola Por que eu ia me fantasiar na escola? Nico, eu te encontrei no salão Perto do salão de festa Fantasiada Mas eu estava espionando pessoas E você não estava no colégio Mas eu estava espionando Você é uma pessoa que não dá pra entender Não sou não Porque não é mais fácil você ir lá e falar com elas? Que ficar se escondendo Não Eu sou difícil Quando se trata disso Mas Mas seria mais prático e mais fácil, não seria? Tipo, elas são estrelas escolares? Isso? É Então Mas eu sou tímida Mas então por que você? Tá Porque é meu sonho Ah, é a minha mulher Deixa eu parar pra perguntar Por que você quer ser uma estrela escolar? Porque é meu sonho Seu sonho? E por que você? Não é mais fácil Deixa eu ver Tem um livro aqui Não era mais fácil você escolher estrelas escolares? E vez eu? Ah, eu só estou desgonçado É porque eu queria ter meu próprio grupo Ah, você quer ter seu próprio grupo? Sim Aqui não tem nenhum livro Mas o que são estrelas escolares especificamente? Eu não sei Eu só sei que elas cantam Cantam, dançam Divertem todo mundo Ajudam a subir a quantidade de alunos numa escola E tem competições Ah, mas você acha que não é estranho colocar um homem no grupo? Não Você é meio estranho, Nico Eu não acho que seja O que você tem de inteligente você tem de estranho Cadê? Eu não estou achando aquelas salas de... Que tinham os livros especiais Que inferno Eu devia ter falado com a professora antes, né? Provavelmente sim Eu não estou achando Eu não estou achando aquele livro Qual livro que você está procurando? É um livro geográfico da Amalaia Que fala sobre a Ásia E também tem um... Ah, tá No capítulo 4 fala dos pinguins E é isso que eu quero chegar lá Ah, os pinguins? É, é o livro da Amalaia Malaya, Asmalaya, Alasca Eu não sei, é alguma coisa Mal... Ásia, não é? Não sei, é alguma coisa Mas eu acho que eu desisto Está procurando o livro e não sabe o nome Sim Entendi Muito sentido Hum... Ué Eu estava procurando, pelo menos É, isso é verdade Mas eu não achei Eu vou ter que... Troca Depois eu falo Eu não... Aqui Deixa eu ver de novo aqui Não é possível Não é possível Será que alguém não pegou esse livro já? É, alguém pode ter... É, minha mulher Eu não pensei nessa hipótese Vou ter que... Pode ter sido um dos seus colegas É, pode ter sido um dos meus colegas Agora eu não sei o que eu faço É, então Eu também não sei Hum... Que droga Hum... Vou ter que ir pra casa então Não tenho o que fazer Não tem problema Eu vou contigo Eu moro perto Hum... Moro perto? Sim Eu nunca te vi Ah, você devia estar fantasiado de alguma coisa Então, mulher Não, é porque eu chego mais cedo Porque eu vou pra sala do clube Meu Deus Você é fascinada nisso, né? Eu sou... A... Presidente do clube Então eu preciso chegar mais cedo Hum... Sabe todos aqueles itens que tem no clube? Ai, ai Eu vi Então são todos meus Que eu trouxe pra cá Hum... Você... Então você é fascinada nisso Bom Então... Vamos pra casa Vamos Uhum, uhum Nós temos que ir pra casa Por quê? Hum... Sky! É, nós temos que ir lá pra... Como é? Como é? Cuidado com a porta Que porta? Ai, droga Deus do céu Eu acho que eu machuquei o meu nariz Você tá bem? Eu acho que eu estou um pouco bem Deixa eu ver Ó, daqui Ti... Hum... Uhum Tchau, tchau.